Kit número 12 é o que você vai ver agora. É um kit de orquídeas variadas, ok pessoal? Vamos começar. Primeira opção é o Bubufilon biflorum. Olha aqui a planta. Segunda planta, pessoal, é uma Zygocalis. Florida, ó. Terceira opção é uma Pafinha Cristata. A floração aqui, pessoal, já passou, mas você vai estar vendo aí na tela a foto da flor dela, tá? Bem ampliada, bem detalhada aí a foto, tá? Quarta opção, Dendróxilum colbiano. Quinta opção, pessoal, colegine laurenciana. Sexta e última opção, pessoal. É o Oncidium Oncostelicatatante. Esse Oncidium aqui a gente vendeu muitíssimo dele, tá? E agora você vai estar tendo a chance de adquirir dentro do kit número 12. E aí você vai receber junto também, tá? Lindíssima a floração que esse Oncidium ele dá, tá? Pessoal, qual é o preço do kit número 12 apresentado agora, né? Um kit de orquídeas variadas, né? Tem vários tipos ali, todas plantas adultas a florir na sua época. A nossa oferta pra você é o seguinte, de 350 por 280 é o valor que você paga aí no kit completo, tá? Foi apresentado aqui todas, você vai receber exatamente o que foi apresentado aqui. Chama no WhatsApp e confirma aí o kit número 12, caso você tenha interesse. Se você quiser também participar do nosso grupo VIP do WhatsApp pra receber as ofertas em primeira mão, basta chamar nesse WhatsApp aí da tela e demonstrar o interesse em ser adicionado. Será um prazer estar adicionando. Inscreva-se no nosso canal do YouTube.